Senhor Presidente, primeiramente quero dizer ao senhor, ao Vice-Presidente, ao Secretário, ao Segundo-Secretário, uma boa sorte que seja, como foi até agora, digno de estar sentado nessa mesa. Gostaria também de dizer sobre os carros alugados, já Pedro, Gilmar, Edson, Léo já falaram tudo, então poucas coisas eu tenho que acrescentar. Eles alugam os carros cinco e contratam o funcionário quando não foi o funcionário público para dirigir. Então, já que a gente entrou nesse assunto, que a gente possa buscar, parabéns pelos requerimentos, Pedro, buscar todas as nossas fiscais com abastecimento desde o início do contrato. Pois é vergonhoso todo domingo, carros circulando com dinheiro público. É vergonhoso funcionário passar a zumbar com o carro de vereador. Então eu peço que nós tomamos atitude sim. Senhor Presidente, quando aos táxis aí das placas vermelhas, também concordo com todos, mas a gente tem que ter o cuidado que nem todos os carros com placa vermelha são táxis. Então, abordar alguém temos que ter cuidado porque nem todos são. E eu tive uma reclamação também de pessoas que hoje tem o povo lá de táxis que ganharam, porém não tem a outra nova. Eu não sei como que eles conseguiram fazer isso. Então, que a gente possa verificar todos esses cadastros sim. E também chamar aqui pra ver quem é que tá liberando esses pontos táxis. Quanto ao nicho, falar do nosso município. Marquinhos sabe, me deu apanha na palmeirinha. Edson apanha no Justino. O Iria apanha no Soares. Joar apanha no 72. Dimas na palmeira. Marcos na senhorinha. China no centro. Pedro no centro. Hoje o vereador que não apanha aqui é o nosso presidente. É o único que ainda não apanha lá no município. Então, fica difícil. Eu posso chamar meu assessor agora. Ele está aí fora. Paulo Emar. Toda semana, lixo espalhado pra todo lado. Essa semana, a professora Dona Valeuza, que tem uma casa aqui na Irmã do Sábio, foi ver. Ele estava com o lixo lá na frente. Daí eu peguei meu catatré particular lá, que é a combinha, e fui levar o lixo de manhã. Lá na... no destino da reciclagem lá. O que me espantou é que eu cheguei lá e tinha o carro de uma empresa. RZF. Essa mesmo que pega o lixo de Tabuão e Nacatu. Descarregando o lixo pra prefeitura municipal de Uquitim pra fazer o transporte. Uma terceira isada cata lixo fora do município e traz aqui pra que a gente faça o transporte lixo. Já disse ao secretário, eu falei, ele não tem que reclamar ao secretário de Meio Ambiente. Foi aqui, faço minhas palavras, o vereador Pedro. Ele conhece o problema. Ele já passou por lá. Ele sabe o que administrar. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Depois de falar de tantos secretários aqui, se eu fosse algum secretário, chegaria lá amanhã e falava, prefeito, infelizmente eu não posso te ajudar. Dá a minha conta que eu vou embora, porque eu tô te atrapalhando. Mas eu acho que não são homens suficientes pra fazer isso, não. Pra pedir a conta, ir embora e deixar realmente quem queira trabalhar. e deixar um pouco o nosso município sair dessa vergonha que se encontra. Lá sim, no meio ambiente, tem uma pessoa que trabalha, que eu respeito, que foi citada aqui, Oséias. Esse menino trabalha. Esse é competente. Como o Falmirzinho, que também tá lá na assistência social, é outro que trabalha. Esses merecem o respeito do nosso povo, esses vereadores. Mas muitos teriam que ter vergonha de ocupar o cargo público, porque não sabem fazer nada ou não querem fazer. Sr. Presidente, também gostaria que os meus requerimentos, hoje eu aguardei algumas respostas, aí também vai chegar, que essa casa entre com uma data de segurança, os meus requerimentos não respondíveis e reiterados. Quero que consenharam. Falaram mais o quê? Quando vieram o banheiro, continuam a mesma coisa, sem porta, sem nada. Banheiro daquela praça, uma vergonha. Eu não sei o que pensam nossos administradores. Poderíamos estar aqui, hoje começando, todo mundo alegre que o município estaria indo bem. Mas, infelizmente, nossa realidade é totalmente oposta. É vergonhoso. Mas, enfim... Sr. Presidente, gostaria também de citar da pauta da sessão, o artigo 159, 165, onde diz que nós temos que estar com essa pauta pronta 48 horas e 24 horas antes de uma cópia a cada vereador. Então, que a casa possa providenciar isso pra gente, porque na casa também tem muita gente levando o emprego aqui na brincadeira. E eu conheço, conhecendo o senhor como eu conheço, eu sei que o senhor não vai deixar isso. Então, que essa pauta seja a cópia entregue em 24 horas para os vereadores. O vereador Pedro também falou na bonificação. Eu, vereador Dimas, vereador Doutor Valino, tivemos essa alegria de assinar o projeto da bonificação, que foi pro aniversário dos professores. E lá tinha uma equipe também que fazia o serviço nas escolas, onde o nosso vereador Edson Garcia fazia parte. E as coisas aconteciam. E eu que critiquei tanto a prefeita Cida no início... Hoje eu tenho saudade da dona Cida. E... Tenho saudade da dona Cida porque... Esses dias, eu conversando com ela, falei... Dona Cida, tomara que a senhora volte. Pelo menos pra... Terminal que a senhora começou. Porque tá tudo abandonado aí. Vamos lá no campão. Tudo abandonado. Quadra. Tudo. Vamos no CSU. Tanta coisa. A praça. Tudo. Então... Fica difícil. Vamos pedir a Deus... Pra que a gente possa, em 2015, fazer alguma coisa. Porque... Eu estou há cinco anos aqui... Nessa casa. E não... Nenhuma placa foi inaugurada, meu nome, lá no seu cemitério. Centro Cultural... A... Ampliação da Câmara... E as pracinhas que foram inauguradas. Falaram que Roberto foi ruim... Que Ailes foi ruim e tudo. Mas tudo que tem foi os cabras que deixaram. Então tem que tirar o chapéu dos cabras. Eu vou dar a noite a todos. Que Deus abençoe... Um problema especial a senhora, a mãe do Nilce, a esposa... E que nos acompanhe sempre. Fiquem com Deus. Aplausos.